Começa agora o Prozas do Pró-Semiárido, um papo que aproxima agricultores e agricultoras técnicos e técnicas durante a pandemia. Olá, ouvintes! Eu sou Elka Macedo. Eu sou Sérgio Amin e chega pra você agora mais um Prozas do Pró-Semiárido. No programa de hoje vamos falar sobre manejo da criação. Você vai ouvir depoimentos de agricultores e agricultoras falando sobre como eles estão cuidando da alimentação de suas aves, caprinos e ovinos. Vai receber dicas, de repente tem alguma que você poderá reproduzir aí na sua propriedade. Fica ligado! Pra começar, vamos para o quadro Pró-Semiárido, Pró-Semiárido, ou vira técnica Anessa Santos, da Cooperativa de Consultoria, Pesquisa, Serviços e Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável, COPSER. Informações sobre o tema de hoje, ela dá uma dica importante sobre o uso do sal mineral na alimentação da criação. Fala aí, Anessa! Pró-Semiárido Pró-Semiárido Olá, me chamo Anessa, técnica da COPSER pelo projeto Pró-Semiárido. Acompanho o território Mãos Unidas, no município de Jacobina, e hoje vamos falar sobre manejo alimentar. Esse tema vem sendo trabalhado com os participantes do projeto, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de interesse de aves e caprino-vinocultura. E, inclusive, já foram realizadas oficinas e rodas de aprendizagem, com o objetivo de melhorar o manejo desenvolvido nas propriedades. Aqui no território Mãos Unidas, aconteceu uma roda de aprendizagem sobre a importância e produção do sal mineral, com plantas da Caatinga. O sal mineral é um suplemento importante no crescimento, produção e reprodução de todo tipo de animal. A sua deficiência provoca problemas como apetite depravado ou redução do apetite, anomalia dos ossos, aspecto fraco e também doentio. Na criação de aves, a adição de minerais é feita na ração. Já na criação de caprinos, ovinos e demais animais, o sal é fornecido nos coxos. E o ideal é que eles fiquem bem localizados e protegidos das chuvas. A COPSER vem realizando rodas de aprendizagem sobre o manejo de criação e tem auxiliado muitas famílias a adotarem novas práticas na alimentação dos rebanhos. Agora a gente vai ouvir depoimentos de agricultores e agricultoras e saber como tem sido essa experiência. Quem primeiro fala com a gente é a agricultora Sueli Sobrinho, lá da comunidade Malhadinha de Fora, em Jacobina. Dona Sueli bateu um papo com a técnica Anessa sobre a produção do sal mineral. Você confere como foi essa prosa no quadro de Agricultor para Agricultora. De agricultora para agricultor. De agricultor para agricultora. Meu nome é Sueli, eu sou da comunidade de Malhadinha de Fora, território Mãos Unidas, município de Jacobina, grupo de interesse aviários. Nunca eu tinha produzido sal mineral, nem tinha visto falar. Aí estando com tudo colhido, tudo devidamente seco, como tem que ser. E tendo a forrageira não é um processo difícil de ser produzido, não. E acredito que as vantagens são muitas. Que além de ser um bom alimento, já é um remédio, já é um fortificante. Tudo que o animal precisa, né? Sem ter que estar dando medicamentos comprados, medicamentos fabricados. Então, são as ervas que a gente já tem, que a gente pode produzir e que a gente pode estar utilizando. Gostei muito, muito mesmo. Quem também conta como foi produzir o sal mineral com plantas nativas da Caatinga é a agricultora Antonieta Santana. Ela também é da comunidade Malhadinha, lá em Jacobina. Olá, meu nome é Antonieta, faço parte do G.I. de Quintais. Porém, participo de algumas oficinas do G.I. de Caprino. Com relação à produção do sal mineral, da oficina em que aprendemos a produzir o sal mineral, foi uma oficina bastante produtiva, pois trouxe economia e conhecimento para todos nós que participamos. Trouxe economia, pois a maior parte dos materiais que utilizamos para a produção do sal foram encontrados na nossa propriedade, em propriedades vizinhas. Então, trouxe economia grande, porque se fôssemos comprar um saco de sal mineral, o preço não ia ser tão acessível. E também tem os benefícios que esse sal traz para os nossos animais, né? Para os caprinos, aprendemos também que podemos dar as galinhas, ovinos, as vacas. Então, foi muito importante. Assim como Dona Antonieta, seu Joaquim Carvalho já não compra mais sal no mercado. Eu me chamo Joaquim, faço parte do território Fibra Forte, do município de Vazenoba, moro na comunidade de Santo Antônio, faço parte do G.I. de Caprinos, Alcultura e Ovinocultura. A respeito do sal mineral, eu gostei bastante. Primeiramente, já economiza no bolso, né? Então, tem várias proteínas. É que você está comprando sal, fora, então, você mesmo fabricando com vários tipos de erva. É a folha da mandioca, leucena, base de pau-ferro, casca de ovo e etc. É alho. Isso aí eu gostei, porque já economizou bastante. É o que eu tenho a esclarecer a você, Margarida. E uma boa noite. O conhecimento partilhado nas rodas de aprendizagem se espalha rapidinho, viu? Tanto que dona Jaciara Queiroz também já melhorou o manejo da criação na sua propriedade e quer falar como estão as coisas por lá. Ela conversou com a técnica da COPSE, Margarida Santos, que acompanha as famílias da comunidade Boa Esperança no município de Vazenoba. Eu sou Margarida, técnica colaboradora do projeto ProSmiargo, executado pela COPSE, com parceria com o governo do Estado, KSDR e FIDA. Trabalho no território Fibra Forte, no município de Vazenoba. E estou aqui para contribuir com uma roda de aprendizado com o tema manejo alimentar para a caprinovinocultura. Através dessa roda, vamos poder mostrar nossas experiências adquiridas em outras rodas que foram feitas na comunidade, como a fabricação de silage de milho, leucena, moringa, capim de corte e outros. Dentro desse contexto, estou com algumas agricultoras para falar sobre suas experiências. Dona Jaciara, o que a senhora achou das práticas de silage feita na comunidade? Eita que a prosa hoje está é boa e tem mais gente querendo participar. Chega para cá, Dona Jocasta. A senhora tem dicas de como aproveitar as plantas ao redor da casa para produzir silage, não é? Oi, boa tarde. Meu nome é Jocasta Carneiro de Araújo. Dica de campo. Só do GI de quintais e do território fibra forte. Agora, no tempo das chuvas, a gente pode guardar muitos alimentos na silagem. Por exemplo, capim, milho, capim de corte. Aqui eu estou usando o açú, tem também o mombaça. Também pode ser as folhas do aipim ou da mandioca. Pode ser também o resíduo de cinzal, como aqui na nossa região tem muito. Pode ser seco ou ele em vasos. Do mesmo jeito que a gente pega lá nas resideiras, só que a gente tem que cessar ele para tirar toda a fibra. Também pode ser o farelo da palma forrageira, que a gente pode triturar e colocar para secar e fazer o farelo. Tem várias outras coisas que a gente aqui aprendemos e estamos utilizando como silagem, para a gente usar quando chegar o tempo da estiagem, no verão. Que prosa boa de hoje, viu? Mas chegamos ao fim de mais um programa. A gente se despede com um coração satisfeito em saber que o Pró-Semiárido está melhorando a vida de tanta gente, fazendo do campo um lugar cada vez melhor para se viver. Compartilhe o Prosas do Pró-Semiárido com o pessoal da sua comunidade, tá certo? O Prosas do Pró-Semiárido é uma produção do Projeto Pró-Semiárido, ação executada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CA, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, com o cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. O podcast conta com o apoio e coprodução das organizações não governamentais parceiras Apresentação, eu, Sérgio Amin e El Camacedo. Roteiros, Aline Queiroz e El Camacedo. Edição de áudio, El Camacedo e André Frutuoso. Apoio, Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Você acabou de ouvir o Prosas do Pró-Semiárido, um papo que aproxima agricultores e agricultoras técnicos e técnicas durante a pandemia. Apoio, Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Apoio, Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Apoio, Assessoria de Comunicação da Bahia. Apoio, Assessoria de Comunicação da Bahia. Apoio, Assessoria de Comunicação da Bahia.